Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto eu caio na deprê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na tua bebê e ninguém sabe fazer DJ pequeno é me peste Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha, eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto eu caio na deprê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na tua bebê e ninguém sabe fazer Tô croninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha, eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Oh, Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha, eu me apaixonei